Uma briga entre dois homens evoluiu para um crime de homicídio em governador Valadares. A vítima foi assassinada a golpes de faca. Ela ainda teve tempo de pedir para que alguém chamasse a polícia. Os sinais de sangue marcam a briga entre os dois moradores no prédio no bairro Conjunto Sir. Na tarde desta sexta-feira, Sonedi Bernardes da Silva, que completaria 54 anos no dia 14, foi morto com golpes de faca. Segundo os policiais, os homens teriam se envolvido em uma briga nesta casa. Um deles saiu caminhando ensanguentado por este caminho até a rua. Lá, ele foi socorrido por populares com a faca no peito. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O outro homem, de 56 anos, que foi socorrido, pediu para chamar a polícia. A perícia da polícia civil também foi ao local.